Vou agora utilizar a expressão que deduzimos no último vídeo para regressar ao problema que estávamos a analisar antes. Vou escrever aqui a equação outra vez. Aliás, vou escrever novamente as condições do problema. Imaginem que temos um penhasco, a minha posição inicial é igual a zero, no cimo desse penhasco, que tem 500 metros de altura. Vou atirar um objeto ao ar. Não vou desenhar outra vez o penhasco, uma vez que ocupa muito espaço no meu pequeno quadro. Ora, o objeto vai cair. Sabemos que a variação de posição é igual a menos 500 metros. Vou continuar a usar o exemplo dos vídeos anteriores, no qual não deixo apenas cair a bola ou a moeda, ou qualquer outro objeto do penhasco, mas agora lanço o objeto para cima na vertical. O objeto vai subir e a velocidade começa a diminuir por ação da gravidade, até que se anula. O objeto inverte então o sentido do movimento e começa a acelerar para baixo. Podemos dizer que imediatamente após ser atirada para cima, a moeda começa a desacelerar. A velocidade inicial v₀ é igual a, digamos, 30 metros por segundo. E como é óbvio, sabemos que a aceleração é igual a menos 10 metros por segundo quadrado, uma vez que a força da gravidade está sempre a puxar para baixo, ou na direção e sentido do centro da Terra. Se quisermos calcular a velocidade final, podemos simplesmente recorrer à forma que utilizámos no último vídeo. No entanto, agora quero utilizar a fórmula que aprendemos no último vídeo para calcular quanto tempo o corpo demora a chegar ao fundo e a bater no chão. Vamos utilizá-la. Nós deduzimos que, vou escrever a uma cor diferente, nós deduzimos que a variação de posição é igual à velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado, a dividir por 2. Isto é a velocidade inicial. A variação de posição é igual a menos 500. Menos 500. E é igual à velocidade inicial, que tem um valor positivo, uma vez que o sentido é para cima, é 30 metros por segundo. 30t. Não vou escrever as unidades agora, caso contrário, fico sem espaço, mas podem fazê-lo e perceber que as unidades estão corretas. Quando elevamos o tempo ao quadrado, temos de elevar também a unidade de tempo ao quadrado, embora estejamos a resolver apenas em ordem ao tempo. Depois, mais aceleração. Mais aceleração. A aceleração é igual a 10, e vamos dividir por 2, portanto, fica 5. Menos 5t ao quadrado. Então, temos menos 500 é igual a 30t, mais menos 5t. Podemos escrever apenas menos 5t ao quadrado. E este sinal mais corta. E agora podem perguntar-me, Ana, esta expressão tem aqui um t elevado a 1 e um t elevado ao quadrado. Como é que resolvemos isto? Infelizmente, nesta fase, vocês já devem ter conhecimentos de matemática que vos permitem resolver este tipo de expressões. ou, pelo menos, devem estar a aprender a resolver equações do segundo grau. De qualquer forma, caso não se lembrem, sugiro que vejam alguns vídeos anteriores que coloquei no YouTube a explicar como fatorizar equações quadráticas. Eu espero que vejam primeiro estes vídeos, caso não se lembrem como resolver. Podemos fazer isto. Vamos colocar estes dois termos no lado esquerdo da equação e depois utilizamos a fórmula resolvente, uma vez que não é fácil resolver esta equação através da fatorização. Fica 5t ao quadrado menos 30t menos 500 é igual a zero. Apenas passei estes termos para o lado esquerdo da equação. Podemos dividir ambos os lados por 5 apenas para simplificar a equação e fica t ao quadrado menos 6t menos 100 é igual a zero. Podemos fazer isto uma vez que zero a dividir por 5 dá zero. Ficou um pouco mais simples a expressão. Vamos utilizar a fórmula resolvente e para aqueles que precisem de refrescar a memória, vou escrevê-la aqui embaixo. As raízes de qualquer equação do segundo grau, e neste caso estamos a resolver em ordem t, t será igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Sendo a o coeficiente deste termo, b o coeficiente deste termo, menos 6, e c representa o termo independente, ou seja, menos 100. Vamos então resolver t é igual a menos b, isto é, menos este coeficiente, este coeficiente é menos 6, e menos com menos dá mais 6. Fica 6 mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, é menos 6 ao quadrado, 36, menos 4, menos 4, menos 4 vezes a, e o coeficiente de a é aqui, portanto, vezes 1, vezes ac, sendo c o termo independente, menos 100, então, menos 4 vezes 1, vezes menos 100, tudo isto sobre 2a. a é 1, outra vez, portanto, fica tudo sobre 2. Isto dá 6 mais ou menos, raiz quadrada, isto é, menos 4, menos 100, o que dá mais, pelo que fica, 36 mais 400, ou seja, 6 mais ou menos, raiz quadrada de 436, a dividir por 2. Esta raiz não dá um número exato, se verificarem numa calculadora, é um valor próximo de 20,9. Podemos dizer que é aproximadamente 21. Podem ter, na realidade, calcular o número com mais precisão, caso façam isto num teste, ou caso queiram, por exemplo, mandar algo para Marte, mas para o nosso objetivo, acho que é suficiente. Vou ser um pouco menos rigoroso e utilizar o valor aproximado, apenas para facilitar os cálculos. Isto é aproximadamente 21, na realidade, dá qualquer coisa como 20,9. Fica 6, mais ou menos, afinal vou utilizar 20,9. 20,9, a dividir por 2, ou seja, t é aproximadamente igual a... Vou colocar-vos uma questão. Se utilizar, se fizer 6 menos 20,9, qual o resultado que obtenho? O resultado é um número negativo. E um tempo negativo faz sentido? Não, não faz. Isto significa que alguns no passado... Bom, não vou entrar numa discussão filosófica. Neste contexto, um tempo negativo não faz sentido, pelo que vamos fazer a soma. Uma vez que 6 menos 20,9 dá um número negativo, pelo que há apenas uma solução que nos interessa, a soma. O tempo é aproximadamente igual a... 6 mais 20,9, o que dá 26,9, sobre 2, que dá 13,45. 13,45 segundos. O tempo é igual a... E isto é interessante. Eu penso que se vocês se lembrarem, se recuarem talvez uns 4 ou 5 vídeos, quando resolvemos pela primeira vez deste exercício, no qual simplesmente deixámos cair a moeda, atirámos a moeda do cimo do penhasco. Aliás, nesse exemplo, eu dei-vos o tempo. Eu disse que a moeda demorava 10 segundos a chegar ao chão e resolvemos o problema no sentido de descobrir que a altura do penhasco era de 500 metros. Agora, se estiverem no topo de um penhasco ou de um prédio de 500 metros e deixarem cair algum objeto sobre o qual a resistência exercida pelo ar possa ser desprezável, como uma moeda que cai quase sem resistência, demorará 10 segundos a chegar ao chão, considerando o que sabemos sobre a aceleração da gravidade. Mas se lançarmos a moeda ao ar para cima do penhasco a uma velocidade de 30 metros por segundo, como está aqui, demorará 13,5 ou 3 segundos e meio para chegar ao chão. Ou seja, irá demorar um pouco mais, o que faz sentido, uma vez que... Bom, ainda tenho tempo para fazer um pequeno desenho. No primeiro exemplo, eu deixei cair a moeda, atirei-a para baixo. No segundo exemplo, lancei a moeda ao ar, para cima, e só depois foi para baixo, correto? Ou seja, parte do tempo a moeda foi para cima e outra parte foi para baixo, pelo que percorreu uma maior distância até chegar ao chão. Ou seja, faz sentido que este tempo aqui demorou 10 segundos, enquanto que aqui o tempo que demorou foi 13,45 segundos. Não quero entrar em muitos detalhes, mas eu espero que isto faça sentido para vocês. Se tivesse aqui um número mais pequeno, deveriam rever os vossos cálculos. Por que razão demoraria menos tempo se ainda atiramos a moeda para cima? Espero que vos tenha ajudado a perceber isto. De facto, agora já tem ao vosso dispor um conjunto de fórmulas. Espero que também a intuição necessária para resolver problemas básicos sobre projéteis. Provavelmente, irei agora fazer mais alguns vídeos nos quais vou apenas resolver exercícios para que percebam mesmo isto. Depois passaremos a analisar problemas destes, mas a duas dimensões e com ângulos envolvidos. E antes de chegarmos lá, talvez queira refrescar um pouco a vossa trigonometria. Até breve!